Meu querido amigo, minha querida amiga, que grande alegria, mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez eu faço pedido clássico, compartilhe aí o nosso canal, ative aí o sininho para que você seja notificado das novidades. Hoje nós iremos recapitular a lição de número 9, que tem como título Convertam o seu coração. E antes de estudá-la, convido você a fechar os olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Te pedimos que tu abençoe a cada pessoa que está nos acompanhando. Abençoa a vida, a casa, a família, o trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Convido a você agora a fazermos uma leitura, capítulo 4, verso 29, do livro de Deuteronômio, que é o livro que estamos estudando nesse trimestre. Vem comigo na leitura. De lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus. O acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Buscar é uma coisa importante. Quando você busca uma coisa com muito interesse, você acaba encontrando muitas vezes. E nesse caso específico, em termos espirituais, buscar a Deus é algo de extrema importância. Como é que se busca a Deus? Através da palavra que foi revelada e através da oração. É a forma que nós temos de buscar e encontrar a Deus. Por quê? Todos nós somos pecadores e necessitamos a habilidade da glória de Deus. Isso é um fato, que nós somos pecadores. Às vezes, ouve-se algum estudioso queixar-se da ideia cristã da corrupção humana. Mas basta ler as notícias de um dia ou mais, ou fazer um rápido levantamento da história da humanidade. E a veracidade dessa doutrina cristã se torna presente sobre a maldade, sobre a corrupção que existe no mundo, sobre as mortes que existem no mundo. Você lembra da Segunda Guerra Mundial? Mais de 50 milhões de pessoas foram mortas. Só de judeus foram mais de 6 milhões de judeus que foram mortos. Tamanha atrocidade, tamanha violência nunca vista na face da Terra. A Idade Média revela uma outra realidade sombria da história da humanidade. Quantas pessoas não foram perseguidas? Quantas pessoas não foram mortas? Depois da criação da ONU, quase 500 guerras existiram no mundo. Meus queridos, nós não podemos dizer que o mundo está em paz, que o mundo está a mil maravilhas, de maneira nenhuma. Nós vivemos uma insegurança, nós vivemos uma incerteza. As boas novas que nós poderíamos apresentar nesse contexto tanta violência, de tanta corrupção, de toda coisa ruim, está no verso seguinte que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Vem comigo na leitura. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui fala da justificação. O que é justificação? É Cristo fazer em nós o que não é possível fazermos por nós mesmos. O que não é possível nós fazermos por nós mesmos? A salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ou seja, algo crucial para essa boa notícia, que é interessante, que é relevante, é exatamente o arrependimento. Reconhecer o nosso pecado, lamentar por ele, pedir perdão a Deus por ele, finalmente entristecer-se por ele, finalmente afastar-se dele, é a necessidade que nós temos. O pecado é um mal muito grande na humanidade. O pecado gera a morte, o pecado gera a corrupção, a desunião, as guerras, as infelicidades, as doenças e tantas coisas ruins que existem nesse mundo. Ou seja, ou ainda é mais fácil, basta nós olharmos no espelho, quem tiver a coragem de examinar um pouco o próprio coração, o que pode ser um lugar assustador, nós podemos confirmar a veracidade bíblica e terminar, que termina com as palavras, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Olha um pouco para nós, nós precisamos nos arrepender, porque todos pecaram. A Bíblia não exibe ninguém, diz que todos precisam da glória de Deus. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhores do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Não são as diferenças econômicas ou a sua posição social ou mesmo econômica que vai te fazer melhor do que alguém diante de Deus. Não, todos nós somos pecadores, precisamos da glória de Deus. Nós abordaremos nessa lição algo que é muito singular e importante. a ideia de arrependimento. A ideia de arrependimento significa o que? Voltar-se para Deus, que é expressa em Deuteronômio. Essa mensagem do arrependimento está expressa em Deuteronômio com os temas buscar a Deus, o perdão de Deus, o retorno e o cumprimento da profecia. Esses são os temas que são relevantes, encontrados para entender a abordagem sobre arrependimento no livro de Deuteronômio. O primeiro tópico da lição traz uma palavra hebraica extremamente relevante para entender esse contexto do arrependimento. Me irritem, que significa quem dará. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, vem comigo na leitura e diz o seguinte. Quem dera, eles tivessem sempre no coração esta disposição, para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Algumas traduções começam exatamente com o significado do termo. Quem dera ou quem dará. Bom, além de Deuteronômio 5, 29, para nós entendermos essa expressão quem dará, nós temos em Êxodo 16, versículo 3. Vem comigo na leitura. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Um outro texto também, para entender o contexto desse chamado, dessa frase, quem dera ou quem dará, se encontra em Jó, capítulo 6, verso 8. Quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Poderíamos ver alguns textos, mas esses textos são suficientes para nós entendermos que essa expressão quem dera ou quem dará expressa um profundo desejo do Criador que seus filhos escolham segui-lo. Ou seja, nós devemos ter esse desejo implícito no nosso coração. Por quê? Porque ele é o nosso Criador, o nosso Mantenedor, o nosso Salvador. E quem dera nós reconhecêssemos isso, colocássemos em práticas, nos atirássemos nos braços dele para ele continuar cuidando da gente. Mas talvez nos falte uma fé suficiente para isso. Meus queridos, nós já ressaltamos em outras lições, somos livres para pecar, mas também nós somos livres para escolher o Senhor e estar abertos à sua liderança, a fim de que, em resposta ao toque do Espírito Santo, possamos nos arrepender de todos os nossos pecados e segui-lo. A escolha é nossa e apenas nossa, unicamente nossa. E é uma escolha que devemos fazer dia a dia, momento a momento da nossa vida. E nós não podemos postergar essa escolha, porque amanhã pode ser tarde demais, porque a vida é muito incerta. Vamos à primeira pergunta. A palavra traduzida como quem dera se origina também da expressão me e tenho. O que subentende desse fato? Assinale a alternativa correta. Letra A. Expressa o profundo desejo do Criador de que seus filhos escolham segui-lo e erguer muitos ídolos. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Deve existir em nós o desejo, como filhos de Deus, de segui-lo. Um desejo profundo em nossa vida. Segundo o tópico da lição, vocês me buscarão e vocês me acharão. Deuteronômio 4, 25. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus reprova, provocando a sua ira. Veja que coisa forte, não é? Na Bíblia temos a evidência da presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer, seja a exceção ou queda dos impérios mundiais. As profecias nos revelam isso. As ações individuais do homem, antes que ocorra, Deus sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ou seja, ele é ciente de todas as coisas. Esse é um atributo de Deus. O Senhor conhece o fim desde o início. Esse conhecimento mesmo, esse conhecimento, mesmo de nossas escolhas livres, não tem influência sobre a liberdade de escolha. Deus conhece, mas ele não intervém na liberdade de escolha do ser humano. Deus sabia, mesmo antes de conduzir os filhos de Israel para a terra prometida, o que eles fariam quando estivessem ali. Deus sabia, mas os filhos de Israel não sabiam e eles tinham o livre-arbítrio, para que, através do livre-arbítrio dele, eles fizessem as coisas que eles achariam melhor. Portanto, Moisés deixou claro que isso não aconteceria de imediato. Depois de tudo o que experimentaram, era pouco provável que eles caíssem em idolatria. As gerações foram passando e foi crescendo a apostasia e a rebelião contra Deus, mesmo Deus apresentando todas as provas do seu amor, do seu cuidado, para com o seu povo. A abertura do mar vermelho, transformação de águas amargas em água doce, tantos milagres acontecendo, mesmo assim o povo fez a escolha equivocada, muitas vezes retrocedendo o pecado e muitas vezes desejando até voltar ao Egito, que foi o lugar onde eles passaram pelo menos 400 anos como escravos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, vem comigo na leitura, veja o que nos diz o texto. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Veja, o desejo de Deus, Deus apresentando que o povo, ele haveria de voltar, precisaria voltar e Deus, como sempre, está pronto a nos receber. Mas o que é importante, o que gostaríamos de ressaltar nesse texto, é a palavra voltar. A palavra voltar aqui tem o significado de quê? De arrepender-se. Portanto, o que está envolvido no arrependimento é voltar-se para Deus. Depois de termos sido separado dele, pelos nossos pecados, precisamos voltar, porque voltar significa arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é uma transformação, uma transformação profunda que Deus faz na vida de uma pessoa que deseja, que deseja verdadeiramente se voltar para ele. Vamos à segunda pergunta. O que o Senhor disse que eles fariam depois de entrar na terra que eles haviam prometido? Assinaram? Qual é a alternativa correta? Letra A. Permaneceriam fiéis ao Senhor? Letra B. Cairiam em idolatria? Qual a resposta correta? Infelizmente, a resposta é a letra B. Eles caíram em idolatria e constantemente nós verificamos, lendo o Antigo Testamento, que o povo de Deus reincidia nessa questão da idolatria. Isso foi muito forte. Se desviaram muito dos caminhos de Deus. E essa história mostra quando o profeta Elias repreendeu o povo de Deus, estava adorando Baal. Então, foi preciso que Elias fizesse uma repreensão muito forte e segura daquele contexto. Vamos agora ao terceiro tópico, que tem como título O Retorno. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Vem comigo na leitura, vamos ver o que nos diz o texto. Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. A ideia aqui do texto é simples. Se você erra, haverá consequências terríveis para você e muitas vezes para os seus. Isso é o que o pecado faz. O que acontece na nossa vida é fruto, muitas vezes, das consequências naturais do pecado. E a gente sabe, muitas doenças, muitas coisas que ocorrem na vida são frutos da consequência natural do pecado. Mas, muitas vezes, também é fruto da nossa ignorância, da nossa falta de capacidade de reconhecer o pecado e o mal que o pecado faz. E muita gente comete o pecado de forma deliberada. Então, são essas duas coisas que são importantes e relevantes, nós sabemos. O arrependimento era necessário. Mas, arrepender-se não significa que você tem que permanecer no erro. Já está dito. Arrependimento significa voltar à origem, entristecer-se por alguma coisa que fez. E você se tornar o quê? Obediente aos mandamentos do Senhor. Não para ser salvo, mas porque você é salvo. Vamos agora à terceira pergunta. Vem comigo. O que o Senhor disse que faria ao seu povo, apesar do mal que eles cometeram? Assinale a alternativa correta. Letra A. Se dessem ouvidos à voz do Senhor, ele os restauraria e os abençoaria abundantemente. Letra B. Foi necessário Deus derramar maldição sobre eles. Qual a alternativa correta? A letra A. Se eles dessem ouvidos à voz do Senhor, ele os restauraria e abençoaria abundantemente. Foi isso que Deus fez constantemente na história do povo de Israel. E faz também na nossa vida constantemente. Quarto tópico aí da lição. De todo o coração. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 1 a 2. Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas lhes atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus e lhes obedecerem de todo o coração e de toda a sua alma, de acordo com tudo o que lhes ordeno. Veja que coisa maravilhosa. O texto revela a graça, a bondade de Deus para com os apóstolos e pecadores do meio do seu povo, mesmo quando tinham sido abençoados por Deus de maneira singular. Deus abençoou esse povo, a graça, a bondade dele. Deus ele restaurou, Deus foi buscar esse povo em diversas situações, resgatou e ofereceu para eles o melhor que poderia existir neste planeta Terra. No fim das contas, os israelitas precisavam fazer a escolha, retornar para Deus e obedecer eles de todo o coração. Ou seja, atendendo as sugestões divinas, eles deveriam se arrepender verdadeiramente de seus pecados. E isso é maravilhoso, não é? Arrepender é você voltar atrás e você desejar obedecer ao Senhor. Obedeça a Deus, porque Deus vai te abençoar de forma grandiosa, de forma extraordinária. A história do povo demonstrou isso. As sucessivas guerras, as sucessivas pragas que foram ocorridas. Ou seja, Deus foi resgatando, 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 renovando constantemente a vida desse povo. E Deus é exatamente o que ele faz. Ele quer nos restaurar, ele quer nos amar, ele quer nos abraçar, ele quer nos trazer de volta. Pergunta de número 4. O que sugere o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 1 a 10, sobre o verdadeiro arrependimento. Assinale a alternativa correta. Letra A. Voltar-se para Deus de todo o coração e entregar-se totalmente a Ele. Letra B. Voltar-se para Deus de todo o coração e entregar-se totalmente a Ele e praticar muitas penitências. A resposta correta é a letra A. Nós não precisamos de penitências para isso aí. Muita gente coloca pedrinhas no calçado para andar. Muita gente sobe para adorar determinados ídolos de joelho para encontrar, para adorar bonecos, de pau, de pedra, de cimento, seja do que for. Deus não pede isso a ninguém. Deus pede apenas o nosso coração. Quinto e último tópico, arrependimento e conversão. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 2. Vem comigo na leitura. Naqueles dias apareceu João Batista pregando o deserto e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus queridos, o Novo Testamento está repleto do conceito de arrependimento. João Batista começou o seu ministério com o chamado de quê? Do arrependimento. Mas também Jesus, quando começou o seu ministério, ele fez apelos ao arrependimento. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus disse, dizia, o reino de Deus está próximo, arrependo-se e creio nas boas obras. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus. A mesma mensagem. Alguns estudiosos veem o Novo Testamento, ecos da ideia do arrependimento encontrada no livro de Deuteronômio, conforme nós já apresentamos algumas vezes. E isso é extremamente importante e relevante. Vamos à quinta e última pergunta. Qual foi a tônica do ministério de João Batista e de Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A, apelo ao arrependimento. Letra B, apelo para que eles voltassem para a sinagoga. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, o arrependimento. A palavra arrependimento no grego, ela traz essa ideia de você dar uma meia volta, de você voltar ao início, de você entregar, de você fazer com que aquelas coisas que estavam atrapalhando a tua vida, a tua comunhão com Deus fossem lançadas fora. Meus queridos, mais uma vez foi uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos com vocês estudando a palavra de Deus, entendendo que Deus deseja o retorno, que nós voltemos para os braços dEle. E para isso precisa o verdadeiro arrependimento. Vamos nos arrepender, entregar a nossa vida a Jesus. No livro de Deuteronômio, no Novo Testamento, é constante a palavra arrependimento, porque é exatamente o que Deus deseja. Não importa onde você chegou, não importa onde você tenha ido, Jesus, Ele te oferece perdão e salvação. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você a fazermos oração neste momento. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Que haja, que exista o desejo em todos nós de arrependimento, de perdão, de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.